E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade a nossa série de dicas do ctjs versão 3 o objetivo dessa série é o de que através de vídeos curtos você consiga entender melhor os conceitos da versão 3 do ctjs e assim você possa explorar a ferramenta da melhor forma possível no último vídeo a gente trabalhou as questões de adicionar um evento então para adicionar um evento a gente clica aqui nesse botão adicionar um evento e aí você tem aqui todos os eventos que podem ser adicionados e no último vídeo a gente trabalhou o ciclo de vidas e as ações o que a gente não trabalhou foi os conceitos práticos a gente trabalhou apenas os conceitos teóricos então a gente vai nesse vídeo explorar a questão da prática através dessas ações e reforçar mais uma vez a questão conceitual teórica do de como é que isso funciona bem primeiro o ciclo de vida o ciclo de vida você tem aqui a criação mais uma vez a criação ela é ela acontece apenas uma vez durante a criação do objeto então quando o objeto for criado essa ação vai ser invocada e você vai poder atribuir as características que você precisa para aquele objeto na sua criação você vai ter o formato que vai acontecer a cada início de frame então toda vez que o filme iniciar ele vai a executar essa ação lembrando apenas o seguinte que toda vez que está falando de frente está falando do loop então o jogo você tem que imaginar né você tem que ter essa consciência essa noção de loop então toda vez que você o loop completa uma volta você tem um frame então completei 60 voltas em um segundo isso é 60 frames em um segundo então cada volta que se dá no loop é um frame bem então o que acontece no início do loop a gente vai executar esse esse frame então de start então ele vai acontecer nesse início do loop já o frame end ele vai acontecer no final do loop então ele vai acontecer entre frame start e frame end esse essa essa opção de destruction esse evento de destruição a gente vai ver depois em um vídeo futuro provavelmente vou gravar uma dica sobre isso né para mostrar como é que isso funciona e normalmente isso acontece quando a a cópia ela já está pronta para ser destruída e ela está pronta para ser destruída normalmente quando você faz um desse ponto que o igual a show então um desse ponto que o igual a chu faz que marca a cópia para que se ela seja destruída ou seja marca o objeto para que ele seja destruído bem já os extras mas gente começar a falar dos extras vamos ver o ciclo de de vida aqui então aqui o que acontece você tem os três ciclos sendo trabalhados são quatro não tá sendo abordado aqui é o destruição provavelmente como falei vai ser isso em um momento futuro um vídeo futuro um vídeo curto futuro dessa série então cresce o crescer ele vai mais uma vez acontecer durante a criação então aqui na criação eu vou dizer as instruções que devem ser construídas né através na criação uma delas duas coisas aqui que tá sendo implementada é que a câmera deve seguir o personagem frame start frame start mais uma vez ele vai acontecer no início do loop então aqui ele vai executar todo esse conjunto de instruções certo e o frame end no final do loop e aqui ele vai executar também essa esse conjunto de instruções bem então esse foi o a questão do ciclo de vida vamos voltar aqui novamente e adicionar um evento e vamos trabalhar agora as extras ou as ações primeiramente você tem que entender o que é uma ação uma ação ela é um ela vem através de um método de entrada então vou fazer um close aqui vou fechar aqui e vamos aqui ó as ações elas são construídas aqui ó na aba aqui project então clico aqui em project eu vou ter aqui essa opção action ações e métodos de entrada action and input methods então você vai ter aqui a construção das ações e ação que a gente vai trabalhar essa aqui chute atirar então estou dizendo que essa ação de tirar ela vai ser é disparada toda vez que eu tiver a tecla de espaço do teclado pressionada então toda vez que eu apertar essa tecla de espaço essa ação vai ser disparada ou toda vez que eu apertar qualquer botão do ponteiro nesse caso o ponteiro para a gente está sendo o mouse poderia ser uma mesa uma mesa digitalizadora ou qualquer outra coisa como por exemplo uma opção de touch provavelmente né se você fosse trabalhar isso e aqui né a dd método de ação não vou trabalhar isso daqui né adicionar um método de ação mas aqui tem todos os métodos então você tem o que botes né de teclado vamos só descer rapidamente aqui então esse método todos assim ele é trabalhado através disso a gente vai ter aqui o ponte que vai trabalhar essas questões né como eu falei mouse mesa digitalizadora touch companhia limitada então você vai ter esses dois métodos de de entrada aqui o ponto é que vai trabalhar né diretamente quando você tem essa interação com mouse ou com mesa digitalizadora ou é qualquer outro tipo né touch também e a gente vai ter o teclado bem então isso daqui é como você constrói um método de ação né quando você quer criar uma ação através de um método de entrada então associa isso ação com a criação de um método de entrada de você usar um método de entrada para tentar fazer alguma coisa então isso é uma ação esse é o conceito que você tem que ter de ação quando você estiver falando de ctjs então vamos voltar aqui então aqui eu vou ter o seguinte eu vou ter um evento com o evento que eu vou adicionar eu vou adicionar um evento de 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 pressionar de liberar ou de down né de você é vamos dizer apertar né então é existe uma pequena e sutil diferença entre press e down certo então é o que que vai acontecer com com essa com esse evento de press né então uma ação que ela usa esse evento de press né então uma ação que ela usa esse evento de press né esse evento de press ele vai fazer com que essa ação aconteça apenas uma vez durante o loop então eu apertei vamos imaginar aqui que nosso o nosso objeto de entrada vai ser um mouse aqui embaixo no canto inferior aqui na parte inferior da tela né nessa parte inferior da tela você vai ter um mouse aqui se eu clicar com ele com o botão esquerdo ó você vai perceber que ele muda de cor certo e aí quando eu solto volta a cor normal a mesma coisa vai acontecer com o direito e também com o botão do do meio certo opa quando eu clico ele fica vermelho certo então o que que vai acontecer essas indicações é visual vai ser importante para que você observe na hora que estiver fazendo a nossa prática o que que tá acontecendo então toda vez que eu apertar um botão um botão novamente tá falando de mouse e pode ir lá na nossa ação pode ser qualquer um pode ser o esquerdo direito ou do meio toda vez que eu apertar ele vai fazer com que essa ação aconteça mas ela só vai acontecer apenas uma vez mesmo que eu mantenha pranchonado ele vai acontecer uma vez e não vai acontecer de novo para que essa ação volte a acontecer novamente eu tenho que soltar esse botão e aí eu tenho que apertar novamente já com o action release em vez de fazer isso vamos fazer o seguinte então já que a gente já viu o action press então vamos trabalhar o action press o exemplo depois a gente vai para os outros e aí a gente vai perceber a diferença entre um e o outro então vamos lá então action press vamos executar aqui o nosso projeto pra gente ver isso na prática e fica também ligado nessa indicação aqui do mouse certo então vamos dar um start e aí o que que vai acontecer então observa na hora que eu clicar com o botão direito ou esquerdo ou a roda do meio né o botão do meio que no caso é a roda aqui ele vai disparar e apenas uma vez então olha aqui ó aqui vai mudar a cor ó apertei disparou pronto não acontece mais nada soltei e aí quando pressionar de novo aí ele faz e executa o evento mais uma vez e aí se mantém o pressionado não executa mais isso também acontece com o botão direito olha lá ó soltei pressionei não dispara mais né porque só executa uma vez e aí a mesma coisa com o botão do meio que no caso aqui a roda do mouse ó uma vez só pressionei deixei pressionado ele disparou uma vez e não dispara mais então é importante que você entenda isso porque às vezes dependendo do comportamento que você quer que o seu jogo tenha essa ação é a que você vai trabalhar ou você vai trabalhar uma outra ação que pode ser uma das três certo bem então isso é press então isso é press porque já está definido aqui ó na hora que ele clicou em adicionar um evento esse evento aqui ó ele faz aquilo lá então toda vez que a gente constrói um evento de uma ação por exemplo no caso aqui a ação de atirar eu tenho que definir isso aqui com relação à versão anterior a grande vantagem com relação à versão 3 em relação na versão anterior é o seguinte é que antes na versão anterior a gente tinha que definir a ação e ainda vim aqui e ainda construir os ifs da vida para que a gente pudesse determinar se aquela ação está acontecendo ou não a partir de agora não ficou mais simples eu chego aqui através de um clique eu escolho a ação que eu quero e aquela ação vai permitir que eu eu desenvolva o que eu quero sem a necessidade de me preocupar com if e coisa e tal então aqui eu vou chegar agora ó e eu também posso alterar essa ação vamos imaginar que eu venho aqui a não ação que eu quero não é tirar de outra qualquer então eu posso clicar aqui ó e aí eu posso vir aqui escolher a ação que eu quero editar a ação no caso a gente vai trabalhar com a ação de é de atirar certo vou fazer um cancelar aqui vou copiar isso daqui porque para que a gente veja as outras ações eu vou deletar essa ação então aqui ó eu deleto a ação a só mais uma coisa perceba que na hora que você clica sobre uma da um dos eventos aparece aqui ó as variáveis que é pertence que você tem disponível para aquele evento certo então aqui eu tenho esse aqui esse velho aqui então se eu cheguei aqui ó eu tenho o velho eu tenho esse objeto disponível esse esse essa variável local então ele diz para a gente o que a gente tem disponível isso daqui é conteúdo para um próximo vídeo de dica essa dica tem que ser como é um como é só uma série de vídeos de dicas curtas então a gente não pode extrapolar extrapolar o nosso tempo né então nosso tempo tem que ser bastante limitado com relação a estão vou escolher isso aqui vou fazer um delete e aí eu vou agora adicionar uma outra ação e aí eu vou fazer a release então vou adicionar chegar aqui e aí eu já vou explicar para você o que acontece com essa ação vou fazer um controle aqui para colar aquele código o mesmo código que estava na no evento anterior então é o que acontece vamos vir aqui não só para gente trabalhar aqui então o release o que acontece com ele ele só vai acontecer quando eu pressionar o botão e soltar se eu pressionar ele não acontece nada só depois que solta que ele acontece alguma coisa aqui é que a ação vai ser realizada então o evento de 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 liberar ele só vai acontecer quando você pressionar e liberar certo quando você liberar aquele botão que foi pressionado anteriormente então vamos fazer esse exemplo aqui então vamos executar aqui mais uma vez o nosso jogo fazer um start e aí e aí a gente vai fazer agora o seguinte ó cliquei não aconteceu nada soltei o evento aconteceu mais uma vez agora com o botão direito cliquei não aconteceu nada soltei gerou o evento né o evento gerou através dessa ação então a ação foi gerada através desse evento mais uma vez agora com o botão do meio não aconteceu nada quando eu soltar a ação é gerada por causa que o o evento ele só acontece depois que você liberou o botão certo e aí para finalizar vou excluir isso aqui também mais uma vez e aí para finalizar a gente vai agora para o último evento o último evento de ação que seria action down então o action down ele vai acontecer toda vez que você pressionar um botão então nesse caso a gente está trabalhando mais uma vez com os métodos de entrada que é o mouse né estou usando o mouse poderia utilizar a minha mesa digitalizadora mas eu estou preferindo utilizar o mouse para isso então o que vai acontecer aqui toda vez que eu pressionar esse evento vai acontecer enquanto ele estiver pressionado ele só vai parar de acontecer quando eu liberar esse botão então um evento que você precisa que ele continue executando enquanto aquele botão estiver pressionado é esse cara que você vai usar então esse é o evento vai permitir que você faça isso então vamos escolher esse evento agora para a gente ver isso na prática vou escolher mais uma vez aqui a ação de atirar então mais uma vez a o evento é de de que é o a gente está trabalhando é o dao e a ação que esse evento vai executar quando esse evento acontecer a ação executada vai ser o que a de atirar certo bem só que essa ação de atirar só vai acontecer se eu apertar um daqueles botões né o mouse ou teclado a barra de espaço bem então vamos lá vamos executar aqui opa deixa eu só colocar o código primeiro né então coloquei o código para poder fazer a execução então vamos lá então mais uma vez você precisa entender como é que funciona a questão de eventos em CTJS então é o seguinte mais uma vez qual é a ação que a gente cadastrou a gente cadastrou a ação de atirar em que a ação de atirar foi mapeada para a tecla de espaço do teclado e para os botões no nosso caso o mouse qualquer um pode ser o esquerdo direito ou do meio então essas ações irão disparar aquele evento aquele evento de down então o que é que vai acontecer quando eu clicar aqui então com qualquer botão e manter pressionado o evento vai continuar acontecendo e você vai perceber que você vai ter um monte de balas sendo construídas sendo criadas então vamos lá ó então você vê isso acontecer múltiplas vezes ó porque enquanto tiver pressionado vai acontecer botão de direito agora ó mesma coisa ó agora a botão do meio do mouse ó então esse evento é ele é bastante diferente com compress porque ele vai continuar acontecendo enquanto o botão tiver pressionado bem então esse foi o nosso vídeo de dica de hoje se você gostou desse seu like se você não é inscrito inscreva-se no canal para que você seja notificado dos próximos vídeos por hoje é só vou ficando por aqui fique na paz e fui então vamos lá